Como é que funcionam as eleições na Venezuela? Você vota, a urna, ela tira um boletim impresso e depois o que se contam são os boletins impressos, entendeu? Então vamos supor, tem uma urna que é aqui, a gente vota, tem outra urna que é, sei lá, no bairro vizinho. A galera vota, pegam todos esses boletins e se contam, ó, no bairro tal, teve tanto pra um, tanto pra outro, tanto pra outro. Como que o Maduro fraudou essas eleições? E isso é uma coisa até curiosa de se dizer, ele não fraudou a urna eletrônica. Cara, isso é muito sintomático, velho. É muito difícil você fraudar o programa, é muito, 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 muito difícil. Nem o Maduro conseguiu fazer isso lá. Como que ele fraudou? Ele simplesmente sumiu com os boletins, velho. Ele chegou, ele falou, stop the count. Exatamente, ele foi pegando os boletins e falou, ó, os que forem pró Maduro, vai pondo na contagem, os que não foram, tirem. Só que a galera já tinha visto. Tipo assim, cara, o outro cara tava ganhando com uma margem de 70%, que é o, como é o nome do cara mesmo? Não é a Corina Machada? É a, ô caramba. Edmundo Gonzalez. Edmundo Gonzalez, o cara, o cara ganhou, né? E aí, assim, teve declarações muito fortes da oposição, que assim, pessoalmente, cara, eu me surpreendo com a coragem dessas pessoas. Porque, cara, você se opor a uma pessoa que tá disposta a te matar pra continuar no poder, e você falar as verdades na cara de todos, cara, demanda uma coragem incrível. Olha só o que esses dois falaram. Bora ver aqui, ó. Dê like na live, pessoal. Sobre as eleições aí. Vamos lá. E hoje, temos grandiosas informações que compartilhar com todos os venezolanos. Hoje quero dizer a todos os venezolanos dentro e fora do país, a todos os demócratas do mundo, que já temos como provar a verdade do que aconteceu ayer na Venezuela. Nós conseguimos. Nós conseguimos. Neste momento, emociona muito dizerles a todos que temos o 73.20% do que aconteceu. Neste momento, o presidente eleito é Edmundo. É Edmundo Gonzalez. Foi a maior margem de vitória da história da Venezuela. Tão grande, tão grande. A diferença foi apabullante. A diferença foi em todos os estados da Venezuela, em todos os estados, em todos os setores, em todos, ganamos. Ganamos. Vamos lá. Uma coisa que já falei várias vezes é o seguinte. Uma das formas de você fraudar a democracia não é necessariamente no momento da eleição. Você pode fraudar como o Maduro vinha fraudando há tanto tempo falando o seguinte. Nos lugares onde eu não vencer, vocês vão sofrer as consequências. No colégio eleitoral, que eu não tiver maioria, vocês vão sofrer sanções, vocês vão sofrer ameaças, vocês vão sofrer retaliações. Então, as pessoas, de fato, muitas vezes iam lá e votavam no Maduro não porque gostavam dele, mas que falavam, cara, se o Maduro perder, nós estamos fodidos. E esses caras, eles patrulhavam, inclusive, os seus vizinhos. Ô cara, você vai votar no Maduro, né? E não é só o vizinho desarmado, não. As forças armadas iam lá. Dessa vez, cara, foi um movimento tão grande que basicamente todo mundo falou, dane-se, vamos votar no opositor e dane-se. Como é que ele vai fazer? Ele vai retalhar o país inteiro? Ele vai retalhar todos os estados? E realmente aconteceu um movimento, cara. Realmente aconteceu um movimento. E aí, basicamente, eles deram uma aula, aula de resistência, de revolução. Isso sim, isso sim é ser foda, cara. Isso sim é ser foda. Aí, vamos ver. Ainda tem mais, tem mais coisas sobre as eleições. Aqui, ela mostrando o... Maria... Não, não, sobe lá, deixa eu ler, deixa eu ler. Cadê, cadê? Maria Corina Machado, opositor de Nicolás Maduro, colocou online todas as 73,25% das atas entregues pelo CNE. Está tudo disponível e comprova que Edmundo Gonzalez recebeu 6,2 milhões de votos, com Maduro recebendo 2,7 milhões de votos, comprovando assim a fraude eleitoral. Só uma coisa, é muito importante frisar isso daqui. Você entendeu que não houve fraude na urna eletrônica? Você entendeu que nem na Venezuela, nem na Venezuela, eles conseguiram fazer um código fonte, não tem, não tem, cara, deixa eu te falar uma coisa, a urna eletrônica não é conectada na internet, não é um tipo um SMS que você manda, ó, estou votando no tal, não, não tem, a urna é um software relativamente simples de votação, tá? Então, nem lá eles fraudaram nem o hardware, nem o software, eles fraudaram o papel, eles pegaram o papel e sumiram com os papéis, entendeu? Mas elas conseguiram, vamos lá, vamos ver. Bora ver. E aí Vamos lá. Eu não entendi muito bem o que tem nesse vídeo. Ele mostrou... Deixa eu só voltar uma coisa. Deixa eu ver. Volta lá no papel. Vamos ver o que está do Edmundo. Vamos ver no Edmundo. O que vai lá. Aqui, zero, zero. No treco aí. É toda a coligação do Maduro. Pausa aí, pausa aí. Então está aqui. Vamos pôr o último. 235. Certo? Edmundo Gonzalez. Tem 7, 20 e 2, 3, 5. Volta lá. É isso ou não? Ou 1076. Sei lá. 1076, 2, 3, 5. Vamos lembrar desse número. 1076, 2, 3, 5. Vai no... No Maduro? Vai no digital. Vamos ver o que ele fala. Cadê? Deixa eu chegar no Maduro. Olha os números do Maduro aqui. Pausa, pausa, pausa. 1073, 2, 3... 5. 2, 3, 5. É isso ou não? Não estou conseguindo enxergar daqui. Está meio o vídeo, o cara está filmando a tela de um computador. Basicamente assim, o que mostra esse vídeo. Eu sou leigo e não estou entendendo o que está acontecendo. Ele está mostrando que o que está na tela do computador é a mesma coisa que está lá impresso. Sim. Eu não sei o que isso significa. Bom, é um vídeo mostrando que, cara, realmente, o que você acabou de falar, não teve fraude na urna, entendeu? Mas o Maduro simplesmente chegou ali e falou assim, stop the count, eu ganhei as eleições com 51%. E é isso aí, engole aí e fica por isso mesmo. Então é isso aí, cara, um vagabundo de um ditador. E enquanto isso, a gente tem que lembrar dessa fala aqui do nosso presidente aqui, o senhor Lulinha, que ele falou isso daqui sobre o regime da Venezuela, lá atrás. Depois nós vamos ver ainda uma série de ações da oposição depois desse daí. Exato, a gente vai ver coisas, o que está rolando na Venezuela. Vou mostrar o Lulinha aí. Mas bora relembrar o que o Lulinha falou. Eu lembro muito bem disso daí. O que o Lulinha falou. Companheiro Maduro, você sabe a narrativa que se construiu contra a Venezuela, da antidemocracia, do autoritarismo. Então eu acho que cabe a Venezuela mostrar a sua narrativa para que possa efetivamente fazer pessoas mudarem de opinião. Pausa aí. O Lula já usa uma palavra horrorosa. Eu vou até procurar a definição para ver se eu estou sendo errado. Aqui, narrativa. Exposição de um acontecimento ou de uma série de acontecimentos mais ou menos escandeados, encandeados, reais ou imaginários, por meio de palavras ou imagens. Ou seja, a narrativa, ela permite, quando você usa a palavra narrativa, ela permite que você minta. Se eu estou construindo uma narrativa, eu não estou necessariamente falando a verdade. Eu posso estar mentindo. Então essa palavra horrorosa. Ele começa falando. Porque tem muita narrativa contra a Venezuela. Beleza. Ali foi o uso preciso da palavra. Eu falo. Porque a Venezuela tem que construir a sua narrativa? Não, peraí, velho. Aí você está basicamente o seguinte. A Venezuela pode inclusive dar uma mentida aí se precisar, para que as pessoas mudem de opinião. Vai lá. Eu vou em lugar que as pessoas nem sabem aonde fica a Venezuela, mas sabem que a Venezuela tem problema da democracia, que o governo não tem das quantas. Você vê que aí ele erra de novo. Ele devia até falar assim. As pessoas nem sabem onde é a Venezuela, mas elas ficam falando tal, tal, tal. Ele usa a palavra sabem duas vezes. Ele fala assim. As pessoas nem sabem onde é a Venezuela, mas sabem que lá é um país antidemocrático. Para você ver, Lula, como é nítido, como é óbvio, a falta de confiança na democracia da Venezuela. Até pessoas que não sabem onde fica a Venezuela, sabem que lá é um país autoritário, sabem que lá trata-se de uma ditadura. Por quê? Porque muitas vezes, eu vou dar um exemplo, você mora, por exemplo, sei lá, no sul do Chile. Aí você encontra com um venezuelano que está lá. O cara se refugiou lá no sul do Chile. Às vezes você é uma pessoa que não tem cultura. Às vezes você é uma pessoa que não sabe muito bem onde é a Venezuela. Mas o venezuelano te fala, cara, eu vim fugido de uma ditadura. Então, mesmo sem saber onde é a Venezuela, aquela pessoa pode saber que a Venezuela tem ali um regime autoritário porque ela se deparou com alguém que viveu lá. Você quer ver uma coisa? A Venezuela ainda é um país um pouco mais óbvio, porque ele tem fronteiras aqui com o Brasil. Quando você fala de Cuba, as pessoas esquecem. É sério, se você perguntar onde é Cuba, as pessoas sabem menos onde é Cuba do que onde é Venezuela. Só que as pessoas sabem muito bem que Cuba é uma ditadura e que lá as coisas não são boas. Porque, como eu falei, a gente tem acesso a cubanos, cara. Por exemplo, quer ver outro país? Haiti. Haiti. Na minha empresa, uma vez a gente empregou um haitiano. E posso falar, um dos caras que mais trabalhava. O cara, assim, ele era grato por ele ter um emprego, por ele viver num país que não tinha desastres naturais, não tinha vulcões. As pessoas não sonham onde é o Haiti. Deixa eu ver se eu não estou falando besteira. O Haiti é do lado da República Dominicana, certo? Deixa eu ver se eu estou falando besteira. Não, eu sei, mas eu estou falando assim. Um lado é a República Dominicana e o outro lado é a Haiti. Deixa eu ver se eu estou falando besteira. Deixa eu conferir no... Não, é isso mesmo. O Haiti e a República Dominicana fazem parte de uma ilha. Só que o lance é o seguinte. O Haiti, além da sua história humana, ele tem também um problema de história natural. O Haiti é a parte podre da ilha. Tudo que é vulcão, tudo que é terremoto, tudo que é furaco, tudo atinge ali. E não a República Dominicana, cara. Então, assim, é uma coisa muito, muito ruim, né? Vamos lá. Então, é preciso que você construa a sua narrativa. E eu acho que, por tudo que nós conversamos, a sua narrativa vai ser infinitamente melhor do que a narrativa que eles têm contado contra você. Olha, ele usa a palavra errada, cara. Infinitamente melhor. É, vamos ver o finalzinho. É efetivamente inexplicável um país ter 900 sanções porque o outro país não gosta dele. É inexplicável. Vamos lá, Lula. É um velho cachacinho. Não, e ainda meteu ali um outro país. Ele quis falar dos Estados Unidos, cara. Cita o nome, sabe? Fica de indiretinho. Agora sim, cara. Agora sim. Esse vídeo envelheceu muito mal, cara. E esse vídeo não é de 20 anos atrás. Esse vídeo é desse ano, cara. É, é desse ano. Esse vídeo é desse ano. O Maduro veio ao Brasil. O Lula tem um outro vídeo que é mais constrangedor ainda, que eles estão no Palácio do Planalto, ou eles estão no Congresso, não sei. Ah, vocês ficam falando que o Maduro... O Maduro é um homem bom, sempre foi um homem bom. É, chama de amigo. É um amigo Maduro. Olha aí, irmão. Olha aí, ó. Olha aí, cara. O Lula ainda está acostumado com aquela política dos anos 80, onde ele falava uma coisa. E, meu, já era. Falou, falou, passou. Demorava anos para alguém lembrar. Hoje não, cara. Hoje você fala um negócio da internet para sempre, qualquer um pode acessar. E isso mostra, cara, como é tosco essa classe de artistas, né? Eu nem vou falar da hipocrisia deles, né? De, ai, defendo a democracia, mas passa pano para a Venezuela. A gente não precisa falar disso. Mas como é tosco essa galera que se acha superior a você, né? Você vai conversar com uma Marisa Monte da vida, você vai conversar com Gilberto Gil, você vai conversar com algum artistinha da Globo, Tim, né? Um cara de 19 anos que fez malhação. O cara, ele se acha superior a você porque ele votou no Lula. Ele fala, meu, você é um animal. Você é a favor do fascismo. Você é a favor de... Você não entendeu que para derrotar o fascismo tem que votar no Lula. Olha o que esse cara tem que ouvir, cara. O presidente que você votou está há meses de um discurso onde ele diz que a Venezuela tem uma democracia plena. Assim, é... Você não é intelectualmente superior. Você não é moralmente superior. Você é um bosta. Tá? É importante deixar isso claro. Quando você... Eu sei que você tem aquele amigo esquerdista. Eu sei que você tem aquele amigo esquerdista que fica te apontando as hipocrisias do cidadão de bem. E que realmente tem um monte dessa galera. Agora, esse cara paga de... Ah, eu sou superiorzão. Eu sou culto. Eu falo, cara, irmão, vem cá. Olha esse vídeo do Lula aqui. Olha o que você apoia, mano. Assim, é flagrante a hipocrisia, a falta de credibilidade. Você não é inteligente. Você é burro. Você é burro. Você é manipulado. Você é Maria Vai com as outras. Você, em nome de uma patrulha, você faz parte de um clube que passa pano para essas coisas. Nicolás Maduro chama Celso Amorim de amigo após um encontro em Caracas. Hoje cedo, eu estava dizendo isso para Celso Amorim, meu amigo, ex-chanceler do Brasil e assessor do presidente Lula. Disse Maduro em transmissão ao vivo no final da tarde. Vamos ver. Não dá para acreditar, cara. Vai ter Globo Unido aqui. Hoje se lhe dizia a Celso Amorim, meu amigo, ex-chanceler do Brasil, ex-chanceler do Brasil, ex-presidente Lula. Todo o sindicato, chamado assim, da ultraderecha mundial, do fascismo, ve a Venezuela como a joia da corona para ponerle a mão. Porque eu lhe dizia hoje a Celso Amorim, com o qual me reuni, em lo fundamental, aunque há várias oposições, um grupo de opositores que querem uma alternativa democrática, pacífica, respeito à Constituição, nas instituições, mas este grupo é especial. É um grupo de direita extremista, radical, fascista. Não estamos ao frente de uma oposição democrática. Estamos ao frente de uma contra-revolução violenta. Pausa aqui um pouquinho. Deixa eu só falar uma coisa. O Márcio Guilherme mandou um pimba de 10 reais muito bom. Ele falou assim, Arthur, aspas, as pessoas sabem que Cuba é ruim e que Venezuela é antidemocrática. As pessoas, 51% dos votos para o Lula. Muito bom o seu pimba, mas é verdade, cara. As pessoas, elas não votam no Lula por ignorância de achar que a Venezuela é uma democracia. Existe essa parcela? Existe. Existe essa parcela que nem sabe o que é Venezuela, irmão. Mas o core do bagulho, se você pegar os replicadores que fizeram com que as grandes massas votassem no Lula, esses caras sabem muito bem o que é Venezuela. E eles fingem não ver. Isso não interessa para eles. Então é sempre aquele viés de confirmação. Se isso não confirma o que eu acredito previamente, eu ignoro. Vamos lá. Aí ele só termina com uma frasezinha, clichê aqui. É um vagabundo de primeira, assim, ordem, porque o cara... Vamos lá. Assim, chamando todo mundo que critica o regime ditatorial dele de extremista, fascista e... Sim. É isso aí. Todo mundo é fascista desde que não concorda comigo. E...